Muitos vão orar Mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar Há esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti fará Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer 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 Acreditar Há esperança em ti Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais Depende só Se tu quiseres crer Há coragem de parar Vencer Conquistar Conquistar Do reino Em Redor É só assim que chegarás Que nada enfim lhe faltará Ouça a voz A voz que diz Contigo eu estarei Que nada Com um milagre A esperança em ti Ninguém jamais Ninguém jamais É só isso A esperança em ti Só, só, só Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Se tu quiseres, crer Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Se tu quiseres Basta somente crer Basta somente crer Crer, crer